Música Estamos no Rio Grande do Norte, estado do Nordeste Brasileiro. Foi aqui que no século XVI ocorreram os eventos que entraram para a história do Brasil e da Igreja Católica. Em 1645, invasores holandeses, junto com os índios comandados por eles, cometeram dois grandes massacres contra os católicos que ali residiam. Padre Ambrósio Francisco Ferro, Padre André de Soveral, o leigo Mateus Moreira e outros 27 fiéis, entre homens, mulheres e crianças, foram brutalmente assassinados em nome da fé. Em 2017, foram declarados santos pelo Papa Francisco, tornando-se assim os primeiros santos mártires do Brasil. O que leva realmente as pessoas a percorrerem esse caminho é justamente a vivenciar aquele morticídio, os dois morticídios que aconteceram, e estar presente lá para tentar fazer essa linha de tempo visualizando como foi aquele massacre, aquele momento em que aquelas pessoas, por sua fé, perderam suas vidas de uma forma tão trágica. O caminho dos santos mártires representa para nós um impulso a esta devoção, para que as pessoas possam conhecer mais essa história que é tão significativa e tão importante. Para incentivar e difundir a devoção aos nossos primeiros mártires, foi criado aqui no Rio Grande do Norte o Caminho dos Santos Mártires do Brasil. Um percurso de muita fé que reconta a história destes santos brasileiros. A rota foi projetada para que o peregrino visite todos os locais onde a história aconteceu. Uma grande experiência de fé, espiritualidade, um pleno encontro com Deus e com a evangelização. Eu costumo dizer que o Caminho dos Santos Mártires é um caminho de evangelização. Isso nós temos que ter em mente porque o turismo religioso é a evangelização. Se ele sair desse propósito de evangelização, ele deixa de ser turismo religioso. O Caminho dos Santos Mártires tem quatro cidades que estão dentro desse caminho. Canguaretama, onde aconteceu o primeiro morticínio. Nízia Floresta, onde nós temos a casa de São João Lócio Sal Navarro. Depois nós temos Natal. A importância do Natal é que a paróquia matriz, a Nossa Senhora da Apresentação, que foi a antiga catedral, e o padre Ambrósio Francisco Ferro foi o segundo pároco. E, segundo relatos, o Matheus Moreira fez parte também da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então, há uma correlação com o Natal dentro disso aí e o Forto Resmagos, que foi o local onde eles foram presos. Então, nós temos aí o Uruassu, que fica na cidade de São Gonçalo do Amarante, onde os relatos aconteceram o segundo morticínio. Lá, o Matheus Moreira, o padre Ambrósio Francisco Ferro, o João Lócio Sal Navarro, eles foram mortos, além de outras pessoas, incluindo alguns jovens e adolescentes que não negaram a fé católica e também não negaram a Jesus Cristo. O roteiro começa em Canguaretama, que fica a 70 quilômetros da capital natal. Aqui, no Engenho de Cunhaú, conhecemos o local do primeiro morticínio. Nós temos a certeza que o morticínio foi aqui porque temos o espaço. Temos a capela, foi ali, nós temos certeza. A capela Nossa Senhora das Candeias permanece no mesmo local desde 1604. Foi aqui, sob o olhar de Nossa Senhora das Candeias, que o massacre aconteceu. Nós estamos num espaço que há 300 anos, 400 anos, era muito importante. Por quê? Essa região aqui era uma região muito rica, né? E nós tínhamos um engenho que produzia açúcar para todo o Brasil. Então, era um dos engenhos mais importantes do Brasil. E como o engenho era muito importante e estava funcionando a todo vapor, Então, isso despertou a cobiça dos holandeses. Então, ao redor da capela, de onde aconteceu o morticínio de Cunhaú, que é uma capela dedicada à Nossa Senhora das Candeias, no dia 16 de julho de 1645, era um dia de Nossa Senhora do Carmo. Era um domingo frio, era um domingo que estava chovendo. Então, o padre foi para a capela do Cunhaú celebrar a missa em honra à Nossa Senhora. Estando o padre a celebrar a missa, a missa foi invadida pelos índios, e os índios começaram a matar as pessoas que estavam ali na missa. Então, antes de acontecer o morticínio, o padre pediu que não tocasse nele e nem na Eucaristia. Mas eles não respeitaram os índios tapuias e começaram o morticínio. E o padre pediu, antes de começar tudo isso, que fizessem um ato de contrição, entregassem suas vidas a Deus, e aí começou o morticínio na capela. A imagem de Nossa Senhora das Candeias, para a gente, é a joia da coroa. É tão bonito você dizer, isso às vezes me emociona, quando a gente diz assim, ela viu o morticínio. Então, nós temos a imagem que olhou, que viu os seus filhos tendo as suas vidas ceifadas. Então, para nós, a imagem de Nossa Senhora das Candeias, ela é muito preciosa, ela é muito rica, porque ela traz esse significado. Ela estava ali, ela foi testemunha ocular de toda aquela atrocidade que aconteceu com os seus filhos, que estavam ali naquele dia, louvando e agradecendo a Deus. Então, para nós, é a joia da coroa. É uma imagem que é muito preciosa, é uma imagem que é muito rica. Continuando o nosso caminho, visitamos também o centro da cidade, onde fica a Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição. Para encerrar nosso primeiro dia em Canguaretama, seguindo a encíclica do Papa, que diz que devemos cuidar do nosso planeta, a nossa casa comum, um passeio de barco nos leva a conhecer um pouco mais do ecossistema local. Uma região de manguezal, de onde vem uma das principais fontes de renda da população da cidade, os crustáceos. Nossa segunda cidade do caminho dos Santos Mártires é Nízia Floresta, cidade que fica a 40 quilômetros da capital. O município ganhou o nome da sua mais ilustre filha, professora, escritora e poetisa, Nízia Floresta. Aqui, conhecemos o museu que leva o seu nome e traça uma linha do tempo que acompanha a trajetória de vida e de luta dessa importante educadora. Também temos a Catedral Nossa Senhora do Ó, uma igreja histórica construída em 1703. Mas o grande motivo que nos traz até aqui é a Casa de Pedra de São João Lostal Navarro, um dos mártires que viveu e construiu uma espécie de fortaleza, de paredes largas e que ainda insistem em resistir ao tempo. Aqui também foi onde nasceu a campanha da fraternidade, com as irmãs missionárias de Jesus Crucificado. Quem lembra com carinho do início de tudo é a dona Piedade, que viu a campanha nascer dentro da própria casa. Quando elas chegaram em Nízia e que elas receberam do bispo da época, Dom Eugênio de Araújo Sales, quando elas receberam o livrinho da campanha da fraternidade de 1964, então elas buscaram aqui em Timbó para implantar, porque era a comunidade mais pobre da época. E nessa época, minha mãe, Leonor, mais conhecida como Dona No, ela era quem tomava conta da chave da capela, era a animadora, então elas procuraram minha mãe. E lá em casa, eu pude conviver com elas. Pernoitavam na minha casa, passavam semanas na minha casa, e aquilo ali eu fui convivendo. Para mim, hoje, a campanha da fraternidade é bem familiar, está no meu sangue. E para finalizar mais um dia de descobertas, memórias e histórias, um passeio de barco refaz a rota comercial onde as antigas caravelas ficavam atracadas no século XVII. Partimos para São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal. Aqui é onde fica o Santuário dos Santos Mártires, inaugurado no ano de 2000, exatamente no local onde o segundo extermínio ocorreu, em 3 de outubro de 1645. Aqui ele vai encontrar o devoto, o peregrino, vai encontrar o santuário aberto para que o devoto se encontre com esse chão que está encharcado de sangue dos nossos mártires, que é a grande relíquia. Aliás, Câmara Cascudo, nesse dito livro, Casa do Cunhaú, ele diz para Cunhaú que a grande relíquia são as paredes e o chão que está banhado de sangue. A mesma coisa nós dizemos aqui, que esta terra está banhada com sangue. Aqui também é onde o viajante recebe, diretamente das mãos do Padre Murilo, o certificado do peregrino, um reconhecimento para quem percorre o caminho dos Santos Mártires. Chegamos ao nosso último destino, Natal. É na capital do Rio Grande do Norte que encontramos a primeira igreja construída no estado, a matriz Nossa Senhora da Apresentação. Além de toda a história que ela apresenta, aqui o Padre Ambrósio, um dos Santos Mártires, foi o Paroco, e Mateus Moreira, outro Santo Mártir, foi o Sacristão. O fato desta igreja ter sido a primeira igreja construída aqui em Terra Potiguar, ela traz para nós uma importância muito grande para a história e também para a devoção das pessoas em torno da Virgem Maria. E ela, com seus traços arquitetônicos e o seu valor histórico e cultural, ela traz, de fato, uma referência para a nossa fé, como também para o turismo religioso. O Padre Ambrósio Francisco Ferro, ele foi o segundo pároco desta igreja, matriz da apresentação. Também o sacristão Mateus Moreira, que ele foi arrancado o coração pelas costas na hora do martírio, proclamando louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então, esta igreja traz para nós estes elementos de pertença dessa história do caminho dos mártires. Também é Natal, visitamos a Catedral Metropolitana. Com arquitetura moderna e capacidade para 3 mil pessoas, é dedicada a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Apresentação. Mas também encontramos aqui objetos de devoção aos santos mártires. E o Santuário de Nazaré, onde fica a iconografia original dos santos mártires. Foi através dessa imagem, feita pelo pintor Ivan Lira, que se originaram todas as outras representações destes santos brasileiros. Estamos no momento exato de cada vez mais potencializarmos estas possibilidades que temos para divulgar a devoção aos mártires do Rio Grande do Norte. Que as pessoas busquem a nossa cidade para visualizar não só o local onde aconteceu estes episódios, como também, paralelo a isso, desfrutar do segmento turístico que nós temos. Então, a gente alia aí duas coisas. A história como um todo e o contexto de lazer. Muitas pessoas têm feito, assim, também as suas promessas, têm procurado saber mais, têm procurado entender, têm procurado participar desta vida, participar dessa nostalzia que é o Santo Caminho dos Mártires. E para encerrar a nossa viagem, um passeio de barco no rio Potengi, rio que deu nome ao estado, o Rio Grande do Norte, onde foi encontrada por pescadores em 1753 a imagem da padroeira de Natal, Nossa Senhora da Apresentação. Com esse pôr do sol, nos despedimos desta história, deste caminho e das lições aprendidas aqui. A memória destes santos, homens e mulheres de fé, deve ser celebrada em todo o Brasil e no mundo. O Caminho dos Santos Mártires, um sinal muito forte de nossa pertença a Cristo e a Santa Igreja Católica. O Caminho dos Santos Mártires